Oi! O que você está fazendo com essa câmera? Ah, eu estou produzindo um vídeo para o festival. Festival? Que festival? Você não está sabendo? A Secretaria de Educação do Distrito Federal e a Secretaria de Cultura estão realizando um grande festival de filmes. Que legal! E eu posso participar? Sim, claro! Podem participar os alunos do nono ano do ensino fundamental, do ensino médio, da educação profissional e da educação de jovens e adultos das escolas públicas do DF. E eu posso filmar qualquer assunto? Olha, o tema dos vídeos é Qual é a cara da cultura em sua cidade? Fantástico! A minha cidade é muito legal! Então vamos participar? Os vídeos selecionados serão exibidos no 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Isso! E eu vou fazer parte da sua equipe. É! Eu vou ser o diretor. Eu falo gravando, depois eu falo corta, depois eu falo produção, traga uma água para mim, está tão calor. Primeiro Festival de Filmes de Corta-Metragem das Escolas Públicas de Brasília. Homenagem Vladimir Carvalho. Liberte o cineasta que existe em você. Participe!